Uma coisa muito importante para o ídolo é cara de pau, sabe? E tem um pessoal, por exemplo, que nunca cantou na vida, mas vem tentar a sorte no Ídolos. Este é o caso da Gabriela. Cara de pau, hein, Gabi? Nunca cantou na vida? Na verdade, eu fazia participação no show dos meus irmãos, o Gabriel Moraes, o Mila Moraes. Ah, são só os irmãos? São os irmãos. Ah, então a cara de pau é maior ainda. Além de me inscrever. Além de se inscrever, inscrever os dois. Meu nome é Camila Moraes, eu tenho 21 anos e moro na cidade de Monticeu, Minas Gerais. Meu nome é Elton Gabriel Pereira de Moraes, tenho 24 anos, sou de Monticeu, Minas Gerais. Meu nome é Gabriela Pereira de Moraes, eu tenho 26 anos, eu nasci em Monticeu, Minas Gerais e hoje eu moro em Serra Negra, São Paulo. Eu acordo, eu ajeito as minhas coisas em casa, vou para a loja ajudar a minha amiga, onde eu fico quando não estou cantando, fica um pet shop. A Camila como amiga é uma pessoa batalhadora, guerreira, corre atrás dos objetivos. Eu acordo todo dia às 7 horas da manhã e vou para a minha empresa. Trabalho o dia todo lá, tem uma equipe que trabalha comigo. A gente é especialista em ir lá. Eu acordo com o chefe é muito legal, faz tempo assim que ele me dá um aumento, né, mas tudo bem. A gente acorda, eu e meu marido, a gente toma um café juntos, a gente curte os cachorros, curte a nossa casa, a gente sai para trabalhar junto, a gente trabalha numa central de reserva de um hotel aqui em Serra Negra. Se ela for para São Paulo vai ser difícil para mim, eu vou sofrer bastante, vai ser uma experiência nova para mim. A gente nunca ficou longe. É de família esse sonho musical, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe. Todo mundo trabalhava com música, não profissionalmente, mas sim, já tinha esse dom para trabalhar. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu participei do meu primeiro festival, junto com o primo de Serra Negra, e a gente teve o êxito de conseguir a segunda posição nesse festival. Eu cantava e todo mundo ali falava para mim que o que eu estava fazendo ali só brincando, que eu tinha que levar isso mais a sério. Fiz uma dupla com meu irmão e a gente começou a fazer, 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 e quando eu me dei conta eu já estava cantando com as melhores duplas sertanejas do Brasil, graças a Deus. Todas as mães gostariam de ter seus filhos no hilo. Para mim é uma satisfação muito grande. Com certeza o Ídolos 2011 será nosso. Jurados, nos aguardem! Olá! Você é a Gabriela? Sou a Gabriela. Você tem uma família musical? Na verdade são quatro, um não pôde vir, por motivos maiores, então veio os três. Então chama eles também, vamos todo mundo pôde. E vocês cantam juntos, assim, em algum momento, os três? Isso, a gente faz participação um em shows e outro. Um saídozinho. Ah, deixa a gente ouvir um pouquinho, nós três, ouvir vocês três. Então vamos lá. Ficou um vazio a insistir dentro de mim, tudo tão errado eu sinto, não quero aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, Elton. Cuide seu sorriso só pra mim, que eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te encontrar. Agora, Gabriela, você não é a mais nova não, você é a mais velha, né? Eu sou a mais velha. Mas a mais novata na música, né? Com certeza. Então pega a força dos seus irmãos e vai, minha filha. Amém. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda. E o meu destino a tua senda. Onde nascem as canções. As tempestades do tempo que matam tua história. Fogo que queima na memória. E acende os corações. Má. Vocês deviam levar a sério o negócio de cantar juntos. A Gabriela tem um timbre mais diferenciado do que o de vocês, que é mais natural, né? Mais normal de se encontrar. É a melhor de vocês três num aspecto solo. Mas os três juntos, vou dizer que é quase imbatível. Obrigada. Obrigado. Eu gosto muito da Camila, pelo estilo dela, pela personalidade artística dela. Eu acho que ela, eu acho ela muito boa. O Elton, eu acho que você tá um pouco burocrático, sabe? Elton, tá cantando um pouco quadradinho demais, podia se soltar um pouco, um pouco mais legal. E a Gabriela ainda tá um pouco insegura, mas concordo com o Marco. Você tem um timbre de voz muito bonito, um timbre gostoso de ouvir mesmo. Uma coisa bacana. Acho que a Gabriela tem um carisma, além da conta, você tem a tua estrela também, canta super bonito. O Elton também. Marco, volta pra cada um, por favor. Eu vou dar não pra vocês individualmente, porque eu não quero ver vocês sem estarem juntos. Gabriela, não. Elton, não. Camila, muito sim. Obrigada. Eu vou... Dá. Um sim pros três. Tudo isso que eu falei pra vocês. E porque é um sim pra família. Camila, você vai ficar aqui no Ídolos com a gente. Camila, bem-vinda. Mas vai dar muita força pra tua família e vocês vão torcer muito por elas. Bem-vinda, Camila. Eu passei, mãe. Eu passei. Eu vou pro teatro.